Pessoal, por que eu quis trazer o Bitrix aqui hoje? Por um motivo muito simples. O Bitrix é uma ferramenta extremamente robusta e ela é uma ferramenta que já trouxe muita oportunidade aqui para provar o resultado também, porque a gente já fez alguns vídeos, poucos, em relação ao Office. A gente tem três vídeos no nosso YouTube, enquanto o Office deve ter mais de 200 vídeos. Mas qual é a vantagem do Bitrix? O Bitrix é uma plataforma muito centralizada de comunicação, de gestão de tarefas, gestão de CRM, integração e, diferente do Office, que é uma ferramenta também muito interligada, o Bitrix é uma plataforma mais conjunta, dentro de um único software. Então, por exemplo... Oi? Ah, tá. Ela é muito pronta, né? O que acontece? Pensa no seguinte cenário. Quando você quer gerenciar uma lista, no Lists, você vai gerenciar, na Microsoft você vai gerenciar por onde? Pelo Lists. Se você for fazer uma lista, uma gestão de uma tarefa, de um processo, você vai fazer dentro do Planner. Se você for fazer uma gestão, talvez, de um CRM, você vai usar o Lists mais o Automate. Então, você vai em programas distintos que estão consolidados dentro de um ecossistema chamado Office 365, Microsoft 365, que é aquela plataforma. O Bitrix, não. Tá tudo muito enxuto, tá muito dentro da mesma estrutura. Só que ele é uma plataforma muito grande. O que acontece? Isso aqui é uma visão geral do Bitrix da ProResultado? Eu vou dar um overview pra vocês, por quê? Aqui tem muita coisa habilitada no Bitrix. Então, por exemplo, o Bitrix tem toda uma área de gestão de tarefas. Então, eu posso gerenciar tarefas, posso gerenciar projetos e essa é uma grande área dele. Quando eu olho pro Bitrix, eu também tenho uma área de CRM, que é uma área de comunicação que tanto serve como uma comunicação interna, quanto também uma comunicação externa. E ele já é uma área também estruturada no mesmo formato. Ela também tem estrutura aqui de Kanban. Ela também tem uma estrutura aqui que pode trabalhar com listas. Então, eu posso pegar minhas tarefas e visualizar elas no mesmo modelo. Em listas, aqui tem só uma, mas se eu criaço uma outra tarefa aqui... Colocar aqui teste ao vivo. Beleza? Teste ao vivo tá salvo. Tá aqui. Eu consigo também visualizar minhas tarefas por listas. Então, o que a gente precisa entender? Eu tenho um primeiro módulo do Bitrix, que tá voltado mais pra um CRM, uma gestão estruturada de tarefas. Basicamente, o CRM, ele é o quê? Ele é uma gestão da sua negociação, da sua oportunidade com o cliente quando a gente tá falando de venda. E essa oportunidade, ela é uma caixa que vai sendo trabalhada. Então, eu vou trabalhar naquela oportunidade. Aquela oportunidade, eu posso tratar como uma tarefa. Então, eu posso pegar essa oportunidade e ir movendo ela de um lugar pro outro. Acho que aqui no touch não vai funcionar tão bem, aqui pelo mouse mesmo. Você pode ir movendo a sua tarefa de acordo com aquilo que você precisar. Então, qual que é a ideia aqui do Bitrix? Ele tem uma ferramenta de gestão de CRM. Então, eu tenho toda a minha solução aqui voltada para o meu CRM. Eu tenho uma área voltada, que eu vou explicar um pouco melhor aqui, em tarefas e projetos, aonde eu posso trabalhar projetos. Então, eu tenho toda uma estrutura onde eu cadastro um projeto. Por exemplo, eu tenho um projeto aqui para trabalhar. Deixa eu ver se eu crio um projeto aqui, não. Um projeto para tratar não conformidades. Toda tarefa de não conformidade vai ficar aqui dentro dessa estrutura. Então, quando eu falo aqui de projetos, eu tenho uma camada que são os meus projetos que estão aqui estruturados. Vocês podem ver por essa estrutura aqui. Todas são meus projetos. Você tem a opção dentro do projeto de trabalhar com tarefas. Ou seja, um projeto é executado em tarefas. Essas tarefas, você vai poder visualizá-las por listas, igual eu mostrei lá. Por Kanban, que são por etapas. Você pode trabalhar ela por prazo, que também é como se fosse um Kanban dentro de algum período. Você pode trabalhar ela por calendário. Ou seja, a tarefa vai estar vencendo em uma determinada data. Então, por exemplo, se eu coloco uma tarefa aqui no dia 16, e coloco teste 16, vou salvar ela. Beleza. Dia 16, aqui, eu consigo ter uma tarefa teste aqui. Quando eu tenho uma gestão de projetos, eu vou ter o projeto, cada projeto, uma caixa, onde eu entro com tarefas que eu vou gerenciar elas. Seja por listas, então você tem, acho que não estava no de não conformidade, estava no produção de conteúdo. Vou colocar outra tarefa aqui. Teste. Vou colocar que ela tem um prazo para vencer dia 15 desse mês. Vou salvar essa tarefa. Ok. Deixa eu voltar aqui para atualizar a tela. Minha tarefa está aqui. Quando eu abro aqui em calendário, agora minha tarefa aqui que eu coloquei 16, ela está no dia 15, mas é só porque eu mudei essa estrutura aqui na hora que eu criei ela novamente. Então, o que eu tenho aqui dentro do Bitx? Uma ferramenta, voltando, é básico, mas vamos entender aqui que a gente vai ter uma avançada daqui a pouco. O que eu tenho no Bitx falando de gestão? Primeiro ponto, tarefas e projetos. Tarefas e projetos, eu posso ter um projeto. Dentro desse projeto, eu tenho tarefas. Existe mais de um tipo de projeto? Sim, existe. Existem dois tipos de projetos. Eu tenho grupo de trabalho e eu tenho projeto. O projeto é uma ideia de ter início, meio e fim. Grupo de trabalho já é algo constante. Então, no grupo de trabalho, eu posso gerenciar demandas constantes. Ah, eu sou uma empresa de engenharia e eu sempre faço uma due diligence dos imóveis que eu estou comprando. Para ver se não tem herdeiro com pendência, para verificar se está no nome das pessoas, para verificar se não tem nenhum pedido de bloqueio junto a algum órgão, alguma demanda trabalhista. Tudo isso eu avalio antes de começar a minha obra. Ou até mesmo antes de comprar o imóvel. Então, são grupos de trabalho, são questões recorrentes. Agora, por exemplo, eu comecei a construir. Na hora que eu começo a construir, é um projeto, porque ele vai ter início, meio e fim. Eu vou começar a construção, vou construir, vou finalizar. Então, eu posso trabalhar com formatos diferentes. E todos esses grupos de trabalho, eu vou ter dentro deles, tarefas que podem ser gerenciadas. Então, segura isso que a gente vai chegar na automação daqui a pouco. Além disso, eu tenho o CRM, que eu estava comentando. Já no CRM, a diferença é que eu não tenho, no CRM, a estrutura de um projeto. Por exemplo, eu tenho aqui, como se eu estivesse falando de funis, etapas. Eu tenho vários Kanbans. Então, por exemplo, aqui eu estou no funil de negócios. Quando eu clico aqui, eu posso ter o funil de leads, que é o primeiro nível, por exemplo, do meu funil. Então, eu tenho os leads acontecendo aqui. Depois do lead, eu posso passar ele para dentro de negócios, é um segundo funil. Depois de negócios, eu posso passar ele para um kick-off, que é um terceiro funil. Depois do kick-off, eu posso passar ele, por exemplo, para pós-vendas, que aí é um outro funil. O que eu falei até agora do Bitrix? Eu tenho uma estrutura, que são projetos e grupos de trabalho. Dentro desses projetos, eu posso criar, aqui dentro, vários projetos. Então, eu tenho o projeto 1. Dentro do projeto 1, eu crio tarefas. E eu não mostrei para vocês, mas dentro da tarefa, eu posso criar uma subtarefa. Então, lá dentro, eu vou trabalhar sempre a esse nível aqui. Tudo que eu tiver na operação, vai ser ou um projeto, ou vai ser uma tarefa. E eu vou dar alguns exemplos bem práticos ali daqui a pouco. O outro processo que eu mostrei para vocês, é a possibilidade de trabalhar pelo CRM. Já o CRM, eu não tenho projetos, subprojetos. Eu tenho como se fossem funis de venda. A ideia dele, são como se fossem funis. Qual que é a ideia de um funil? Funil, ele vai funilando. Eu vou perdendo pelo caminho. Então, eu tenho um primeiro nível aqui, que é o nível 1. Do nível 2, aí eu vou para o nível 2. Nível 3, nível 4. E cada um desses níveis representa alguma coisa. Essa mesma estrutura do funil aqui, eu posso fazer ela em um outro formato. Eu posso pegar essa mesma estrutura e fazer ela na horizontal. É um funil praticamente deitado, quando eu vou passando por etapas. Só que quando eu falo do CRM, não necessariamente eu estou afunilando. Porque a ideia do funil é, eu coloquei 40 leads aqui, chegaram 35 aqui, chegaram 15 aqui e eu fechei com 5. Aqui é para a gente considerar taxas de conversão. Então, eu poderia colocar aqui lead, oportunidade, negócio e fechado. Essa é a ideia do CRM. Ou seja, ele não vai trabalhar por uma estrutura de projetos. Isso aqui é uma estrutura. Se eu quiser outra estrutura, eu vou criar outro funil lá. Por exemplo, eu posso ter um funil, que eu vou chamar de funil, por exemplo, de pós-venda. Onde eu faço um kick-off, acompanho um go-live, faço uma análise do projeto para ver se fechou. E no final eu rodo uma pesquisa de satisfação. Então, o que eu posso fazer aqui, quando eu olho para essa estrutura de funil? Todo projeto que termina aqui como vendido, automaticamente ele tem que recomeçar aqui. Então, eu vou criando fluxos em camadas. E isso aqui pode ser usado de várias formas. Então, a gente falou de dois processos. A gente falou do CRM e a gente falou também da estrutura de projetos. Tem uma terceira estrutura no Bitrix, que são fluxos de trabalho. O fluxo de trabalho já é uma estrutura que, como se eu tivesse um fluxo, o funil, eu vejo ele descendo etapa por etapa. O fluxo do CRM, eu vejo ele passando de uma etapa para outra. Quando eu falo de projetos, eu estou no Kanban, eu vejo ele pulando de etapa por etapa. Mas, quando eu falo aqui do fluxo de trabalho, não. É como se ele fosse uma automação interna. Eu não sei exatamente em que etapa ele está, eu não volto e passo de uma etapa para outra. Ele sempre segue um fluxo que eu estou orientando. Então, quando eu falo aqui desse fluxo, por exemplo, deixa eu ver se tem um fluxo teste aqui. Quando eu falo desse fluxo aqui, eu automaticamente estou iniciando o fluxo a partir daqui. Eu vou registrar um fluxo de trabalho, vou criar um pedido, vou criar algum processo e ele vai seguir uma ordem que eu, o usuário, não faça ideia do que está acontecendo. Eu só vou responder cada uma das etapas. Esse é um fluxo muito mais automatizado. E eu vou mostrar para vocês aqui um pouco como que funciona o cadastro desse fluxo. Mas o fluxo de trabalho, ele tem essa visão de automação muito mais forte. Então, deixa eu só voltar aqui na automação para mostrar. Aqui no fluxo de trabalho, eu tenho uma área de fluxos no meu feed, que são os meus fluxos. Então, por exemplo, o que é um fluxo aqui, que chama, por exemplo, pedido de compra ou gestão de multas aqui. Esse fluxo, eu olho para ele, eu sei que essa multa aqui, ela está em um determinado cenário. Então, se eu clicar nesse registro aqui, eu vou saber tudo que já foi feito nela, mas ela tem um procedimento. Eu não sei exatamente, eu sei que ela já está sendo alimentada, que ela já recebeu um arquivo aqui. Eu consigo visualizar em qual etapa do processo de negócio que ela já passou e eu consigo visualizar, mas eu não sei exatamente a visão etapa por etapa de Kanban, igual a gente tem nas outras áreas. Eu só sei que existe esse fluxo e que aqui ele está sendo executado e quem configurou ele sabe em cada etapa que ele está. Então, aqui, todo o fluxo que eu abri, eu sei exatamente as informações que eu pedi nele. Então, eu pedi um arquivo, eu pedi um status, eu pedi várias informações e elas vão sendo estruturadas aqui dentro. O fluxo de trabalho, ele tem esse perfil mais automatizado. Imagina que é similar, por exemplo, lá na Microsoft, com o Power Automate em algumas etapas. Você não precisa ficar acompanhando em cada etapa onde está no Power Automate. Ele vai fazendo isso automaticamente. Então, você configura essa automatização. Agora, Carlos, aonde está a automatização? Que hora que a gente aprende a fazê-la de fato? Agora, porque a gente atrasou bastante a live e eu não vou estender muito hoje. Quando eu falo aqui de tarefas e projetos, eu vou começar mostrando algumas automações que a gente tem aqui dentro. Então, por exemplo, eu estou aqui em um projeto. Eu posso fazer uma automação para cada projeto que eu tenho. Então, por exemplo, esse é o meu projeto aqui comercial. Esse projeto comercial, quando eu venho aqui nas tarefas e peço em Kanban, são exatamente essas etapas aqui que eu tenho. Se eu volto aqui e abro esse projeto de não conformidade e venho aqui no Kanban, você pode ver que eu tenho outras etapas. Quando eu venho aqui no produção de conteúdo, que é o que eu criei aqui hoje, e eu venho aqui no Kanban, o que eu tenho? Eu tenho exatamente essas etapas aqui. Então, eu tenho uma etapa nova, uma etapa de teste. Quando eu venho aqui nessa tela, vocês podem ver aqui nesse robozinho que está aqui à direita, onde vai aparecer o meu menu. Ah, ele não vai mostrar o menu aqui, não. Então, aqui no menu, o que eu consigo fazer? Eu consigo criar automações para cada uma das etapas. Então, por exemplo, quando uma tarefa cair em andamento no fluxo de produção de conteúdo, você vai ver que vai ter os fluxos aqui dos projetos que eu posso trabalhar. Eu vou virar e falar o seguinte, quando cair aqui, o que eu quero que ele faça? Eu quero que ele determine que o responsável por essa etapa é uma pessoa? Eu venho aqui e coloco alterar o responsável e adiciono. Ele vai me perguntar, eu executo isso em quê? Em paralelo na entrada ou na saída? Em paralelo. Chegou aqui, eu executo. Quando eu executo? Imediatamente quando cair. Eu quero alguma condição? Eu quero colocar aqui no sistema? Você pode ir colocando as suas condições de acordo com a necessidade. Você pode colocar uma condição que é quando classifica algum status específico? Ou seja, eu só vou colocar aqui o responsável, eu só vou mudar se for um status específico. Por exemplo, eu quero que o status seja igual a concluída. Se a tarefa tiver com status igual a concluída, deixa eu tirar isso de cima, e tiver nesse ponto, eu vou adicionar o responsável Cecília. Vou salvar. Automaticamente, ele criou uma automação para essa área aqui que a gente está visualizando. E eu venho e salvo. O que eu fiz aqui agora? Toda vez que uma tarefa no fluxo de conteúdo, de produção de conteúdo, cair na etapa aqui de andamento, onde eu estou clicando aqui para vocês, ele vai, se ela tiver com status concluída, mover automaticamente para o responsável Cecília. Para que isso serve? Imagina o seguinte, você tem um fluxo de produção de conteúdo na sua empresa. Vamos supor que você criou um fluxo de produção de conteúdo, ou um fluxo de aprovação de chegada de uma máquina. O projeto vai funcionar da seguinte forma. Eu tenho um projeto que é manutenção. A primeira etapa desse projeto é o quê? Recepção da mercadoria. Eu recebo o equipamento. Segunda etapa desse projeto é a análise do equipamento. Beleza? E todo o projeto que cai aqui, cai direto para o time de manutenção. Quando eu faço isso, ele move para uma análise de orçamento. Foi feito o orçamento, eu mudo aqui para aprovação. A aprovação, automaticamente, ele vai pegar esse card que está aqui e eu vou colocar uma configuração que ele vai mudar esse card para quem? Para o coordenador. Ou para o supervisor da operação. Ou para o gerente. Eu determino que toda vez que um card sair dessa etapa, ele muda automaticamente para ficar sob a responsabilidade do gerente. Por quê? Eu não vou mudar para outra tela, não, mas vai dar para vocês verem mais ou menos aqui. Se a pessoa trabalha dentro do Bitrix e ela abre a área de projetos dela, a primeira coisa que vai aparecer são as tarefas que ela é responsável. Não aparecem necessariamente os projetos. Então, na hora que o gestor abrir, vai aparecer tudo o que ele tem que aprovar aqui. E ele pode visualizar. Por prazo, por gante, por cambã. Ele pode entender da forma que ele quiser. Então, todas as tarefas dele vão estar aqui. Então, quando eu faço uma automação aqui, nesse nível, eu estou falando aqui que eu quero que execute algo quando essa condição aqui foi estabelecida. Então, automaticamente, a gente consegue avançar bastante nesse cenário. Perfeito. Entendido isso aqui, a gente viu o primeiro nível de automação que a gente tem dentro do Bitrix. São as automações por projetos. Tem mais? Tem. Eu vou passar todas? Não, porque não vai dar tempo. Mas a gente vai ter aqui depois também automações de fluxo que depois a gente vai tratar como uma outra possibilidade. Desde que vocês entendam as automações de CRM, de projetos e de fluxo de trabalho, essas daqui ficam muito mais fáceis no futuro. Vamos falar agora do CRM, porque ele tem umas automações muito mais sofisticadas. E aí E aí E aí E aí E aí E aí